E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui com vocês um brigadeirão de... Fini! Olha o tanto de Fini que eu tenho aqui pra gente fazer esse brigadeiro. A gente tem Fini Beijos, Fini Amoras, Fini Bananas e por último, Fini Minhocas. Essa aqui vai ser a Minhocas Azeidinhas. Eu não sei se misturando todas essas Fini vai dar um brigadeiro bom, né? Mas é pra gente que sim, né? Porque Fini é muito gostoso. Então vamos lá começar. Tá, importante, se você for fazer esse brigadeiro, gente, vocês tem uma panela dessa aqui, ó, antiadherente, pra não grudar tudo na sua panela. A gente vai começar colocando o leite condensado aqui na panela. Acho que eu não vou colocar tudo, gente. Acho que eu vou colocar só um pouco, ó. Porque a Fini já é muito doce, então eu não vou colocar todo o leite condensado, né? Agora a gente vai começar a colocar as Finis. Vou abrir aqui. Eu não sei se eu coloco muita Fini ou pouca. Acho que eu vou colocar umas quatro de cada. Vou colocar aqui quatro beijos. Vou colocar mais uma, né? Pra ficar com mais gosto de beijinhos. Vou colocar aqui cinco. Colocar as Amoras. As Amoras eu acho que vai dar uma cor no nosso brigadeiro, porque a Amora, ela tem uma tinta, né? Tem um corantezinho. O beijos não, mas a Amora sim. Então eu vou colocar mais só vermelha, né? Porque se der a cor, vai ficar a cor vermelha e vai combinar com o nosso brigadeiro. Três, quatro, cinco Amoras. Agora vamos colocar as bananas. Nossa, eu amo essas bananas aqui. É uma das minhas preferidas. Vou colocar cinco bananas, tá? Também. Duas. Três. Quatro. Cinco bananas. Eu não vou colocar tudo, gente, porque quando o brigadeiro terminar, eu vou querer fazer uma decoraçãozinha. Aí eu vou decorar com as finis mesmo, porque eu acho que vai ficar muito linda. Coloquei as bananas e agora, por último, eu vou colocar as minhoquinhas cítricas. Gente, eu não sei se essa mistura aqui vai dar muito certo, hein? Porque essas minhocas são bem azedinhas. Mas vamos lá colocar. Vou colocar aqui cinco minhoquinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco minhocas, gente. Comer aqui uma. A gente vai dar uma mexidinha já aqui, ó. Olha como é que ficou. Ficou bem colorido. Eu já vou dar uma mexida aqui antes de levar pro fogo, pra ficar meio misturada. Gente, eu não sei se eu coloco manteiga. Mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho de manteiga, porque esse aqui vai ficar muito grudento. Aí eu acho que a manteiga... Como a gente sempre coloca manteiga no brigadeiro tradicional, eu vou colocar nessa aqui pra ficar, tipo, mais macio o brigadeiro. Então eu vou colocar um pouquinho de manteiga só, tá? Vou colocar só esse tanto aqui de manteiga, ó. Não é muito. É só o mesmo pro nosso brigadeiro. Não dá nenhum erro. Não fica nada grudento. Hoje eu vou dar uma misturada aqui também, tá? Antes de levar o fogo. Porque vai, né? Que quando a gente levar o fogo, der algo de errado. Gente, ó. Mas vocês tão vendo que o brigadeiro já tá ficando, tipo, rosinha. Ó, eu acho que já é a amora que tá soltando a cor. Então vamos levar isso aqui tudo pro fogo agora. E eu tô muito ansiosa em como é que vai ficar isso aqui, véi. Eu vou colocar aqui em fogo baixo, tá? E vamos mexer nesse aqui. Esse aqui não pode, gente. Não pode parar de mexer esse brigadeiro, tá? Olha como ele tá ficando rosinha, gente, tá? Gente, tá bastante calor aqui, tá? Eu tô fazendo esse brigadeiro aqui e eu tô suando. Porque esse aqui tá muito quente. Eu espero que esse aqui fique muito gostoso. Porque esse aqui, ó. Tô suando aí pra fazer esse brigadeiro. Mas eu acho que vai ficar muito bom. Deixa aí nos comentários, gente. Se vocês acham que vai ficar bom ou se vai ficar ruim. E já deixa aí nos comentários também qual o próximo vídeo que você quer ver. aqui no canal. Se você quer ver eu fazendo alguma receita, assim, super diferente, doce. Enfim, deixa aí nos comentários. Esse nosso brigadeiro, gente, vai ficar muito rosa. Ele tá ficando muito rosa. Filma aqui pro pessoal ver como ele tá ficando rosa. Olha como ele tá ficando lindo, gente. Eu acho que vai ficar lindo esse brigadeiro de Fini. Vamos esperar as Finis derreterem tudo. Acho que elas vão demorar um pouquinho pra derreter. Porque já tá um pouco quente e elas ainda não derreteram. Então vamos ver quanto tempo elas vão demorar. Gente, agora a cor azul, que é da minhoquinha, ela tá começando a soltar e tá ficando rosa misturado com azul. Acho que vai ficar uma cor, assim, bem diferente. Não vai ficar muito rosa. Ó, a minhoca tá toda derretendo. Já soltou a cor verde aqui. Então eu acho que vai ficar uma cor bem misturada. Gente, o brigadeiro já derreteu quase todas as Finis, ó. Como vocês podem ver. Já tem um pedacinho aqui, que eu acho que esse aqui é de beijos. Do beijos, mas tá quase todo derretido. E ficou... Eu achava que ia ficar uma cor mais feia, né? Mas até que tá um rosa, assim, escuro. E agora vamos só esperar aqui dar o ponto certo, tá? Quando der o ponto certo, a gente desliga. Pra gente provar esse brigadeiro aqui, que eu acho que vai ficar muito gostoso. Obrigada, ele tá quase no ponto. Bem que vem de pé, pra vocês verem como é que tá, ó. Ele já tá borbulhando, assim. E eu acho que já tá bom desligar o fogo. Ó, ó como é que ele tá, ó. Eu tiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu acho que aqui já tá o ponto do nosso brigadeiro. Então eu vou desligar aqui ele. E vou deixar esfriar. Pra gente colocar num recipiente e decorar ele todo por cima. O brigadeiro já tá pronto. E olha como ele tá lindo, gente. Ele tá um rosa, assim, bem bonitinho. E agora vamos pra parte que eu mais gosto, que é de enfeitar esse nosso brigadeiro. Eu vou colocar por cima dele todas as fines que sobraram, tá? Acho que vai ficar bem bonito. Tem bastante fim ainda. Dá pra deixar um brigadeiro bem enfeitado. Vou colocar os beijinhos, assim, ó. No canto. Aí eu vou vir agora com as bananas. E eu vou colocar as bananas, assim, ó. Entre os beijos. Ai, como tá ficando linda a nossa decoração, gente. Olha, eu vou colocar as bananas, assim. Tem mais banana aqui. Colocar assim. Afastar um pouco essa. Colocar essa, assim. Coloquei todas as bananas. Agora eu vou colocar as minhocas. As minhocas eu não vou colocar muito, porque não vai caber. Eu vou colocar só essas aqui mesmo. Colocar aqui perto das bananas. Não vai ter nem espaço pra colocar as minhocas, gente. Ó, vou colocar as minhocas aqui. E agora, por último, eu vou colocar as amoras. Também não vai dar pra colocar muita amora. Então eu vou colocar só assim, umas entre os beijinhos e as bananas. E o nosso brigadeiro ficou assim, enfeitado. E agora eu vou levar esse brigadeiro aqui pras meninas provarem. E dar uma nota pra ele, né? Dizer se ele realmente ficou bom. Porque eu ainda não provei. Eu não sei qual o sabor que tem esse brigadeiro. Então eu vou levar pras meninas provarem isso aqui. E agora eu vou levar esse brigadeiro super gostoso pras meninas provarem. Olha isso aqui que eu fiz pra vocês. O que a gente tava desejando. Não era, amiga? Era. Será que vocês vão gostar desse brigadeiro? Eu acho que eu vou amar. Eu acho que eu vou amar. Então vamos lá, vamos provar. Segura aqui o brigadeiro. Cada uma prova a colherada. E dá uma nota e diz o que achou do brigadeiro, tá bom? E aí? Qual a nota que você dá pra ele? Dá isso. Pra não passar o gosto do beijinho. Não é pra comer nem um quartinho. Tá pesado. Ficou gostoso? Ficou sejou por causa da minhoquinha, eu acho. Hum, é a bananinha. Agora a Lorena vai provar. E aí? Tá gostoso? Ah, te dizer, anota. Dão mil, é muito bom. E você? Mil também. Mil também? Agora é a hora de eu provar, né, gente? Porque eu não provei ainda. Então vamos lá. Depois nós vamos provar a Fini. Eu vou pegar um com beijo, que a minha Fini preferida é a de beijo. Ah, uma delícia a de beijo. Então eu vou pegar, ó. Brigadeiro. Vai ficar só o gosto da Fini. De ganho, mulher. Anota. Nossa. Esse brigadeiro tá surreal de bom. Ai, tá muito bom. Eu dou um 11 de 10. Muito gostoso esse brigadeiro. Faço aí na casa de vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Esse brigadeiro gostoso de Fini. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Beijos. Tchau.